Comandante-geral PNT, comissário Faustino da Costa, atua a declaração. Afonha-sur-Malo, presidente da República. Faustino considera mais que o mundo ou em loro sofre uma caixa tampa coronavírus, mas é a condição real da União e a fronteira. Uma população será a cidade e a consciência. O de combate, Covid-19. Além de neus e parte, a Indonésia oficialmente atacou na fronteira e a fulana brilha. Mas a população será a tantos indonésias no Timor-Leste. Continua a ultrapassa a fronteira na São Gruane. Lhe o sida é o ilegal. Se tem a comunidade na fronteira, se tem a facilitar ou intervenir, se tem a malu, se tem a malu, se tem a malu, se tem a malu. Então, risco é muito, mas a comunidade na fronteira. É importante que a autoridade, tanto polícia, tanto forças, mas também o líderes comunitários. Mas se o ilegal, o número aumenta, no Saúde, o bebê vai ter um voto, cada aluno, 30, 40 anos, sempre caiu. Caiu ilegal. Preocupação é que caiu, depois, lá há uma, que tem a minha comunidade, se tem a fronteira, suporta o apoio, se tem o falo, riscos. Quando a gente mora, o Ministério da Saúde declara que o Timor-Leste tem ida positiva para a Covid-19. A população e a capital dele pânico, o balão decide mantém e a dele não balão decide deslocar para o município de Cielo, onde evita o coronavírus lá da Itbasira. Enquanto o Timor-Leste mantém o caso positivo para a Covid-19, no redão nem emana-be-se-halo quarentena, hamoto-catu-sia-resin, no sirene-be-consegue-passa-onohu-si-quarentena durante lorong-sanore-sinhat, hamoto-catu-sia-resin. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.